Fala galera, esse é o canal RTF e eu sou o Guilherme Trindade e hoje respondendo uma das maiores perguntas que são feitas para nós nos campos de perguntas, nos campos de comentários dos nossos vídeos Galera, só aproveitando a oportunidade, no próximo dia 9 de outubro eu vou estar fazendo uma luta de bop profissional na cidade de Florianópolis e nós do canal RTF vamos estar fazendo a cobertura vamos tentar fazer a cobertura deste evento para poder passar essa luta inteira na íntegra para vocês e para toda a galera que for de Florianópolis e quiser conferir o Sunday Fight Night o evento do boxe que vai estar rolando, dá um confere lá dia 9 do mês que vem Por que Guilherme Trindade não está no UFC? Por que eu não estou lutando no UFC? Então galera, eu gostaria de ter uma resposta até melhor para dar para mim mesmo mas sorte, oportunidade, de repente empresário ou não me credenciei enfim, existem várias maneiras de se entrar no UFC inúmeras formas de você estar se credenciando para lutar no UFC Muita gente pergunta, por que você não participou do The Ultimate Fighter o reality show do UFC? Por que você não vai para casa? Por que você não foi para casa? Então essa da casa é uma forma que eu consigo responder mais diretamente A primeira edição, você precisa ter no mínimo 3 lutas de MMA cadastradas no ShareDog, que é o registro, é o recorde de lutas é onde são registradas oficialmente as lutas e é por onde os grandes eventos tiram a base da sua situação, no seu histórico de MMA você pode ter 50 lutas, se elas não estão registradas no ShareDog não tem grande valor como recorde, como histórico oficial do lutador Então, a primeira edição do The Ultimate Fighter Brasil o meu ShareDog não estava ainda credenciado eu ainda não tinha 3 lutas registradas nele para participar do The Ultimate Fighter e a exigência é no mínimo 3 lutas e 2 vitórias A segunda edição do The Ultimate Fighter Brasil eu não estava morando no Brasil, eu estava morando na época nos Estados Unidos então eu não pude nem pensar em participar já tinha 8 lutas e 8 vitórias na época poderia estar tranquilamente, estava dentro do requisito de lutas do histórico além de ser positivo, tinha lutas o suficiente para estar me inscrevendo e me credenciando para participar do The Ultimate Fighter Brasil mas eu não estava morando aqui na terceira edição, eu estava me recuperando de algumas lesões eu tinha uma lesão no joelho, eu fiz uma cirurgia e uma lesão no ombro e tendão do bíceps então eu fiquei um período me recuperando dessas cirurgias e a quarta edição, que foi essa última onde o Glaico Negro França foi campeão que é meu colega de treino eu ainda estava no período de retorno dessas cirurgias então eu pensei, não estou apto a participar além de não adianta só chegar lá você tem que chegar lá e fazer uma boa representação só bater na porta e voltar para casa você apenas queimou um cartucho então eu queria estar bem, podia estar tão bem treinado e bem fisicamente não estava nem bem treinado nem fisicamente e acredito que também não estava bem mentalmente não usando apenas as lesões e o estado técnico como desculpa mas eu acredito que mentalmente eu não estava pronto ainda para estar participando eu acredito que as coisas levam o tempo necessário para acontecer e acho que ainda não era o meu momento tive algumas oportunidades de lutar fora do país os dois únicos adversários que me venceram estão no UFC o James Krause em 2012 em Las Vegas ele me venceu e está no UFC desde então e Walter Zamora na Costa Rica ele também me venceu e logo em seguida assinou com o UFC então eu acredito que em 2012 provavelmente se eu tivesse vencido aquela luta talvez mais uma ou até mesmo aquela eu tivesse me credenciado para lutar UFC mas além de não estar fisicamente tecnicamente e mentalmente pronto eu poderia fazer uma luta sair e desde então lutar mais nada fora as lesões fora talvez a própria incapacidade minha eu acredito que lógico que eu perdi a luta por incapacidade minha por hiperícia por talvez imaturidade não era o momento no ano passado eu perdi também uma luta que foi contra esse Walter Zamora talvez aquela e de repente mais uma eu estivesse novamente me credenciando para estar lutando UFC e infelizmente eu acabei perdendo perdi na decisão dos juízes uma decisão justa na minha opinião realmente ele dominou ele conseguia me quedar e estabilizar as posições não conseguiu ser muito agressivo mas ele conseguiu ter o domínio do combate então eu acabei tendo um período ali que eu fiquei meio paro, não paro dei uma desanimada às vezes o melhor não é aquele que consegue aquele que consegue não é o melhor não é o mais técnico não é o mais forte mas é aquele que mais acredita e que nunca desiste então aquele que quando tropeça não para continua andando quando cai levanta e continua andando eu tropecei parei duvidei duvidei de mim mesmo então eu acredito que agora hoje daqui em diante eu acredito que eu esteja pronto mentalmente para estar entrando no grande evento no caso em questão UFC tem três eventos que eu gostaria de participar óbvio que se um lutador falar que não quer lutar UFC ele vai estar mentindo que é o maior evento não por quesitos financeiros mas assim ele vamos expressar de outra maneira seria a Copa do Mundo mas do MMA é o maior evento o maior e mais conhecido evento da modalidade então UFC outro evento que eu acho muito interessante também é o Pancreis e o KSW são três eventos que eu acho muito interessante não vou dizer que não tenho preferência total pelo UFC espero me credecer até o final do ano até março todo ano que vem acredito que estou me esforçando estou tentando me adequar melhor ao que o meu técnico espera que eu faça também meu técnico também é meu empresário é o Marcelo Brigadeiro ele tem uma expectativa do que os atletas cumpram um cronograma de treino para que ele consiga fazer as coisas não adianta só lutar e vencer você tem que ter uma postura tanto dentro como fora do octógono o atleta não é só aquele cara que vai lá e luta por 15 a 25 minutos o atleta ele vence uma luta às vezes quatro meses antes da luta seis meses um ano dois anos antes da luta ele vence aquela luta por ele ter treinado por ele ter persistido por ele não ter parado por ele não ter duvidado e por ele ter acreditado naquilo que foi dito e acima de tudo acreditar nele mesmo que é uma coisa muito importante você ter a autoconfiança você treinar faz você ficar confiante você repete muito aquilo fica automático você fica com confiança pois as coisas fluem naturalmente então eu acredito que nesse ano de 2017 eu vou estar pronto para o UFC ou algum outro evento que venha me credenciar realmente eu acredito que não era para ser não foi para ser talvez eu não tenha feito por merecer até então espero acho que tenho condições realmente eu acredito que eu tenha condições de lutar e representar muito bem junto com muitos atletas que lá se encontram acredito que eu posso incomodar na categoria como a gente eu posso incomodar eu não vim aqui para vou incomodar bastante posso até perder mas vou vender do ir da derrota mas é óbvio a gente quer vencer normalmente o público o público em geral principalmente no Brasil ele lembra do vencedor ele não lembra daquele que foi um guerreiro daquele que fez uma boa luta o que é uma cultura que tem que mudar no Japão os lutadores vencendo ou perdendo todos eles são ídolos são aclamados pois são guerreiros e eles gostam dos lutadores dos guerreiros não do vencedor o brasileiro gosta muito do campeão então você vai lá vou botar um exemplo assim o Anderson Silva o Anderson Silva poxa ele foi o top de todas as categorias por quase 10 anos 9 anos e quando ele perdeu ele foi taxado de soberbo de prepotente de mentira de fracasso de inúmeras coisas que até não convém comentar sendo que até ontem um dia antes disso ele é o deus da luta é o melhor o próprio José Aldo um excelente lutador uma excelente pessoa então um histórico de lutas absurda excelente um histórico de lutas absurda excelente mesmo assim que você vê um lutador que pegou lutas duríssimas quando foi derrotado na luta contra o McGregor também vendeu a luta caiu o que aconteceu só pegou lutas fracas então é muito fácil falar quando o adversário quando o atleta cai mas ninguém sabe o que o atleta passou pra estar ali é muito muito difícil é muito mais do que aquilo ali as lutas realmente são vencidas muitas vezes anos antes daquilo ali e as vezes basta isso aqui que fazer toda a diferença um pequeno deslize um pequeno detalhe acaba ocasionando isso e é uma pena muito grande quando a gente perde e a gente não tem aqueles que eram nossos amigos vamos botar assim não estou dizendo nem por mim porque eu não sou um atleta famoso fãs mas eu fico me imaginando na pele deles aqueles que supostamente estavam do nosso lado na vitória virando as costas na derrota isso dói demais isso dói demais então quando você está bem quando você é campeão quando você está na vitória todo mundo é seu amigo você é bom você serve você é o cara agora na derrota você não é ninguém pelo contrário você até é ruim você é denegrido eles eles te eles caluniam o atleta como luta vendida como soberbo como enfim uma infinidade de coisas que o atleta infelizmente do MMA acaba passando um pouquinho mais que os outros a luta já é uma provação muito complexa já é muito difícil porque você teoricamente quando você perde uma luta você é surrado você apanha de outra pessoa então já fica aquela coisa desagradável o suficiente eu acho que o público no geral deveria indiferente do resultado aquele que poxa eu torço pelo 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 Aldo ele vencendo ou perdendo eu vou estar torcendo por ele eu até hoje acho o Anderson um excelente lutador eu acho que pra mim foi o melhor lutador da 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 história bateu todos os recordes em e na sua modalidade enfim todos os recordes de número de vitória de tempo de vitória enfim ele foi um um cara ímpar assim como o Aldo assim como muitos outros então tem aqueles que eu me inspiro como lutador e como pessoa e tem aqueles que eu admiro como lutador o Anderson é um que eu só tive a oportunidade de conhecer como lutador o que eu vejo que vocês todos veem pela TV então eu admiro ele como lutador e acho que ele tem que ser reconhecido sempre o Aldo conheço não muito mais que vocês também de televisão filme e coisa e aparenta ser uma pessoa muito boa é uma pessoa simples realmente humilde que fala pouco e tenta fazer o máximo possível então é uma pessoa pra ser admirada é um esporte difícil indiferente dele estar perdendo ou ganhando ganhando ou perdendo é um cara pra você realmente tem o que te dar de exemplo eu espero isso pra mim eu espero que conseguir chegar no UFC e que as pessoas consigam assistir a luta e gostar de mim indiferente de eu estar ganhando ou perdendo indiferente de eu ficar rico ou pobre até porque hoje eu sou uma pessoa simples e pretendo continuar assim gostaria de ter dinheiro óbvio quem não gostaria de ter né querer o carro do ano todo mundo quer o melhor melhor caso melhor carro e eu também quero é mas eu gostaria de ser reconhecido pelo que eu faço indiferente de ser um vencedor ou um perdedor lógico que o público gosta dos vencedores né eu acredito que o vencedor não é aquele que simplesmente ganha a luta mas é aquele que caminha pra frente aquele que se mantém no caminho aquele que como falei cai levanta continua atropica continua permanece no caminho é o importante não é chegar a algum lugar mas sim estar no caminho certo é uma frase feita que você provavelmente nem me recorda de onde eu tirei mas é uma frase bem interessante o importante não é onde você vai chegar mas o importante é você estar no caminho certo então é isso galera espero realmente que vocês assistam esse vídeo e tenham assistido esse vídeo até o final e entendo e compactuem desse meu pensamento espero chegar no UFC acredito que muitos de vocês torçam por mim que eu veja alguns comentários no poxa porque que o Guilherme não tá poxa luta em nível de UFC como eu gostaria de ver o Guilherme realmente eu fico muito feliz acho pô me sinto lisonjeado é muito recompensante ler isso alguém achar que eu estou nesse nível alguém achar que eu mereço mas da minha parte eu acredito que eu vou fazer o possível para chegar lá o possível para mim não apenas o possível mas o meu melhor para chegar lá porque as vezes o melhor não é o que eu tenho mas o meu melhor com certeza é o que vai ser feito beleza galera espero que vocês gostem espero que vocês gostem dessa edição é um pouquinho mais longa que é de costume continue ligado e assistindo nossos vídeos vocês pediram muito 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 pelo boxe band os elásticos de treino então eles chegaram e estão disponíveis na nossa loja www.boxeschool.com.br estão um preço promocional de lançamento apenas 100 unidades disponíveis para que você possa comprar a um preço especial e estar nos ajudando a avaliar esse produto você vai comprar a um preço muito camarada vai avaliar vai usar e vai nos dizer o que você achou desse produto para que a gente possa dar continuidade na produção de um produto de extrema qualidade e excelente preço para vocês para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os boxe band sobre os elásticos para treino de boxe você vai conferir aqui no link onde falamos como aumentar a velocidade e em questão usando os boxing bands que são as borrachas os elásticos de treino confere lá por hoje é só e até a próxima